Que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir, olhos para ver e coração para responder. Capítulo 22 de Apocalipse. Esta noite quero falar com você sobre estarmos prontos para a volta de Jesus Cristo. Quero começar a ler no versículo 6, Apocalipse 22, versículo 6. Diz-se-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso. Eu só conservo o teu dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda, não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora. E comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora, ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. O tema da nossa conferência, como vocês sabem bem, é a glória de Cristo. Jesus disse em Lucas 12, versículo 35, Se ingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias, sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vierem bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados, bem-aventurados aqueles servos, a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Ficai também, vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do homem virá. Isaías 40, versículo 8, diz que seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Jesus disse que seria mais fácil que o céu e a terra passassem do que um jota ou um til da palavra de Deus não se cumprisse. Tudo neste último livro da Bíblia acontecerá. Apocalipse 19, versículo 11. João recebe uma previsão profética do futuro. Ele está voltando para acertar contas. Ele está voltando para presidir o julgamento. Podemos ler sobre isso em Apocalipse 20, nos versículos 11 a 15. Viu um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Deu o mar e a terra, os mortos que nele estavam. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. Este é o retorno de Cristo. Ele está voltando para julgar. Ele está voltando para pelejar a peleja como o cavaleiro divino de que já ouvimos falar. E ele atacará as nações com um bastão de ferro, pois se levantaram em traição cósmica e rebelião contra as altas cortes do céu. Os seus olhos, versículo 12, são chama de fogo. Ele vê cada vida, ele vê cada coração, ele sabe tudo. Nada escapa do olhar dele. Ele vê cada pecado e cada iniquidade que será apresentado como evidência naquele último dia de julgamento. Na sua cabeça há muitos diademas. A palavra diadema é diferente de uma coroa, uma grinalda. É um estéfano. Isto é uma diadema. Isto é o que governa. Um estéfano é o que seria um atleta vitorioso, coroado nos grandes jogos ístímicos. Mas aqui Jesus está vindo não com uma coroa de atleta. Ele está vindo com um diadema soberano. Mas não apenas um diadema. Ele tem muitos diademas empilhados um após o outro, após o outro. É soberania ilimitada. Soberania além da nossa imaginação. Soberania além da nossa compreensão. E é por isso que diz no final do versículo 12, ele tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Nenhum de nós aqui esta noite pode sequer começar a compreender a altura, a profundidade, a largura e o cumprimento de sua soberania absoluta. Não haverá oposição a ele. Não haverá resistência a ele. Somente ele mesmo sabe quão plenamente supremo ele é em sua autoridade divina. Toda a autoridade no céu e na terra foi dada a ele. Não há uma gota de autoridade dada a ninguém ou qualquer outra coisa. Ele é absoluto e ele derrotará seus inimigos com seu mero sopro. No versículo 13, ele está vestido com um manto tinto de sangue. E este sangue não é o sangue da cruz. Este não é o sangue da primeira vinda. Este é o sangue dos seus inimigos. Todos os que recusaram o evangelho. Todos os que quebraram as leis de Deus. Todos os que se levantaram como no Salmo 2 e que disseram, não permitiremos que este homem reine sobre nós. É tão certo que eles serão julgados e condenados. E perecerão para sempre. Que ele pisa o lagar e o sangue deles já começa a pingar em suas vestes. E então lemos, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. É a revelação do que está dentro do pensamento de alguém. E Jesus Cristo, como a palavra de Deus, é a revelação mais completa de Deus Pai para nós. Ele é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1, 15. E quando ele voltar, ele será a plena revelação e manifestação de Deus para nós. Ele está liderando os seus exércitos na peleja aqui na terra. Normalmente, os soldados vão à frente e os generais ficam em segurança atrás. Mas aqui, este Cristo, que desce do céu, ele está liderando os seus exércitos, os seres angélicos, os santos redimidos. Estamos seguindo atrás dele em cavalos brancos. Versículo 15. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente, pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito. Ele tem um nome inscrito. Rei dos reis e senhor dos senhores. O que significa que ele é o rei que domina todos os outros reis. E em uma discussão do maior para o menor, se ele é o rei de todos os reis, então ele certamente é o rei de todos os camponeses, de todos os trabalhadores fabris, de todos os que estariam muito abaixo dos reis. E ele é o senhor dos senhores. Ele é o juiz dos juízes. Ele é o príncipe dos príncipes. Este é aquele que está voltando. E será uma demonstração avassaladora da glória de Jesus Cristo. Ele terá a última palavra na história humana. Ele terá a última palavra na história humana. Ele terá a última palavra na história humana. Corrigirá todo erro. E julgará todo pecador que não possui salvador. E entraremos no estado eterno. Devemos aguardar o retorno de Cristo. Devemos olhar para os céus. Devemos estar prontos para o seu retorno. Eis que venho sem demora. Ele está vindo tão rapidamente que não haverá tempo para consertar nada que precise ser consertado. Ele está vindo tão rápido que não haverá oportunidade de fazer aquilo que você sabia que deveria ter feito. Ele virá num piscar de olhos em um momento. Ele virá rapidamente. Terceiro, quero que vocês saibam que devemos obedecer a esse Cristo. Volte ao capítulo 22 de Apocalipse. Em Apocalipse 22, lemos as palavras do Senhor enquanto Ele continua a falar. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Bem-aventurado aqui, significando agraciado e favorecido. O oposto de ser abençoado é ser amaldiçoado. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E a primeira palavra é crer no Senhor Jesus Cristo. Arrepender-se do pecado. Colocar a confiança em Jesus Cristo. E isso leva a pessoa a um estado de bem-aventurança. E é uma busca contínua de obediência à palavra de Deus e à palavra de Cristo que evidencia que alguém está num estado de bem-aventurança. Nem todo mundo me diz Senhor, o Senhor entrará no reino de Deus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Se acreditarmos que Jesus pode voltar a qualquer momento, que Ele pode vir sem demora, isso agitaria os nossos corações por estarmos vivendo em um estado de maior obediência à palavra de Deus. Quando Cristo retornar, que possamos ser encontrados na busca de cumprir Sua palavra e obedecer a Sua lei. Quero que vocês saibam, em quarto lugar, não apenas devemos guardar a palavra, mas devemos adorar o Senhor. Por favor, observe começando no versículo 8. Eu, João. Ora, o que deveria chamar a nossa atenção é que João se identifica. Em todo o evangelho de João, João nunca se identificou pelo seu próprio nome. Ele ficou tão humilhado por ser incluído na graça de Deus que apenas se referia a si mesmo como o discípulo a quem Jesus amava. Em 1 João, ele nunca menciona seu nome. Em 2 João, ele nunca menciona seu nome. Em 3 João, ele nunca menciona seu nome. João está impactado por ser alguém que escolheu ser discípulo e seguidor do Senhor Jesus Cristo. Somente no livro do Apocalipse é que João menciona seu próprio nome. E eu penso que é no sentido de estar muito emocionado. Ele escreve isso com esse tom Eu, eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. Maravilhado que essa revelação de Jesus Cristo lhe foi dada a conhecer. Ele diz, eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. O que ele ouviu foi as sete cartas, as sete igrejas, e o que ele viu foi o desdobramento da visão que ocorreu ao longo do livro do Apocalipse. Ele viu o trono celestial, viu os eventos terrenos. E quando ouviu e viu, ele ficou muito impressionado. Ele ficou tão maravilhado que eu nem consigo pensar na palavra simplesmente dominado por uma sensação de admiração e espanto por ser ele quem receberia isso de modo que ficou tão desorientado e perdeu o seu equilíbrio espiritual. Ele diz, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então, ele me disse, então, ele me disse, vê, não faças isso. Isso é uma repreensão forte. Levante-se, João, não faças isso. Eu só conservo o teu dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. A teologia deste livro deveria inspirar a doxologia dos nossos corações. Tudo o que está registrado neste livro e no que diz respeito a isso, tudo o que está registrado em todas as escrituras deve nos levar ao sol e deu glória somente para a glória de Deus. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A Deus seja a glória para todos sempre. Amém. E então, os anjos simplesmente adoraram a Deus. Esta palavra adoração significa render-se em direção a proxneio. Significa prestar honra. E a ideia é prostrar-se no chão em submissão e devoção e tocar a testa no chão em humilde submissão àquele que está sendo adorado e àquele que está sendo louvado. Esta deve ser a nossa resposta. Devemos ser adoradores conforme nós aguardamos a volta de Jesus Cristo. Devemos adorar a Deus que exerce toda autoridade sobre os assuntos da providência e sobre todos os eventos mundiais e ao longo da história humana. A leitura deste livro do Apocalipse tem como objetivo magnificar em nossos corações a grandeza, a magnitude e a glória de Deus. deveríamos adorá-lo por quem ele é pelo que ele está fazendo e pelo que fará para levar toda a história humana ao seu fim designado. Ele tem o mundo inteiro em suas mãos. Deveríamos adorá-lo pela sua soberania sobre os reis e os reinos pela sua soberania sobre os eventos mundiais e a providência. Devemos adorá-lo por sua soberania sobre Satanás e sobre todas as forças das trevas. E devemos adorá-lo porque ele nos chamou para fora deste sistema mundial maligno para sermos seus filhos das trevas para a luz. Vamos adorar a Deus esta noite que ele tem tudo preparado para o futuro. Ele tem tudo mapeado e a história é a sua história. E ele está guiando e direcionando a história para o fim designado. Ele está movendo todas as nações e todas as potências mundiais e colocando-as em seus devidos lugares para que o cenário esteja montado para aquele momento em que aquela porta se abrirá no céu e o cavalo branco sairá correndo com o Senhor Jesus Cristo. Quinto, devemos estudar este livro. Veja o versículo 10. E o anjo disse-me ainda, a João, não cele as palavras da profecia deste livro. Em outras palavras, mantenha este livro aberto. não feche este livro. Não ignore este livro. Ele não deve ser escondido. Não guarde isso para você. Que essas verdades sejam conhecidas em toda parte, no glorioso triunfo e na incomparável soberania do nosso Deus dos céus e no breve e iminente retorno de Jesus Cristo. E então, ele diz, porque o tempo está próximo. Isso significa que está próximo. Em breve acontecerá. Está se aproximando rapidamente. E quando chegar, não haverá oportunidade para uma segunda chance para alguém entregar sua vida a Cristo. será tarde demais porque irá desvendar e se desdobrar como um raio vindo do céu, atingindo a terra em um instante. E no versículo 11, ele dá alguma indicação de quão repentino será este retorno. Ele diz, continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O que isso quer dizer? Ora, essas palavras estranhas não significam que Deus está ordenando-lhes que pequem como se Deus fosse aquele que os está tentando. O que isso significa é que quando Cristo vier, ele virá tão rápido que quando ele o fizer, não haverá tempo para se arrepender. Não haverá tempo para crer no Senhor Jesus Cristo. O injusto será para sempre um injusto e o imundo será para sempre um imundo. Então, para nós que cremos em Cristo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Nosso estado eterno será concretizado no momento do retorno de Cristo e não haverá alteração a partir disso. Isso me diz a quem devemos testemunhar hoje, sabendo que este tempo pode chegar a qualquer momento, a quem devemos entregar a mensagem deste livro que traz tanta sobriedade e seriedade ao estado eterno. Cabe a cada um de nós termos certeza de que somos crentes em Cristo, de que estamos na graça, porque quando Cristo retornar, será tarde demais naquele dia. Observe no versículo 12 que devemos servir ao Senhor. Devemos servir ao Senhor. Número 6. Devemos servir ao Senhor. Ele diz, e eis que Jesus é orador novamente. Ele está tentando chamar a nossa atenção. Ele está tentando nos despertar. Ele está tentando nos pegar pelo colarinho e nos colocar no lugar. Ele está soprando uma trombeta em nossos ouvidos. E eis, em outras palavras, tome nota disso, preste muita atenção, que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. que responsabilidade está sobre nós fazermos aquilo que o Senhor colocou diante de nós, sabendo que quando Ele voltar, não importa o que tenhamos feito em nome de Cristo e pelo Seu reino, teremos uma recompensa dEle e Ele nos recompensará neste dia. Nenhuma ação, por menor que seja, será esquecida pelo Senhor. Na verdade, mesmo quem der um copo de água fria a um desses pequeninos não perderá a recompensa. Em 2 Coríntios 5, versículo 10, Paulo diz, pois todos nós, referindo-se aos crentes, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. E quando Ele diz para comparecer perante o tribunal de Cristo, isso não significa apenas comparecer. quando comparecemos ao tribunal de Cristo, quer dizer que seremos notados e seremos exibidos. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um que inclui vocês e eu seja recompensado. Isso significa ser retribuído por suas ações, pelo nosso trabalho cristão, nosso serviço para o Evangelho, nosso cumprimento da vontade de Deus e propagar o nome de Cristo. seja recompensado por suas ações no corpo. E quando Ele diz no corpo é para enfatizar o que realmente fizemos ao colocar os nossos braços no arado para servir na vinha do Senhor conforme o que tiver feito. Isso se refere às obras, isso se refere às ações. Não somos salvos pelas nossas obras, mas seremos recompensados por elas. não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Pai foi aplacado e propiciado por nós. Não há ira justa contra nós. Estamos em um estado de eterna graça. Mas naquele último dia quando estivermos diante do Senhor, estaremos lá como servos que prestarão contas ao seu Mestre pelo nosso tempo, pelo nosso talento, pelo nosso tesouro e como investimos a nossa vida nas coisas eternas para o Evangelho de Jesus Cristo. Ele diz, segundo o bem ou o mal que tiver feito. E o mal aqui não se refere ao mal ou ao pecado. Simplesmente se refere a algo sem valor. E é mencionado em 1 Coríntios 3 como madeira, feno e palha. E aquilo que é o bem é chamado de ouro, prata e pedras preciosas. Amados, Jesus está atento a todos os seus sacrifícios pelo reino. Nada do que fizermos em seu nome será esquecido. Cada ação feita para a sua glória será lembrada e recompensada por Ele. E nem sequer haverá adiamento da entrega da recompensa. Ele diz, venho sem demora e a minha recompensa está comigo para dar imediatamente a vocês naquele dia. Cada provação suportada por Ele, todo sofrimento suportado por Ele será lembrado. Seremos recompensados por nosso Senhor naquele dia. E você anseia que Ele te diga, muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. A última coisa que quero expor para vocês, começando no versículo 13, é que devemos lavar nossas vestes enquanto esperamos pelo retorno de Cristo. Ele se identifica novamente no versículo 13 para que não haja dúvidas sobre a autoridade dessas palavras. Este é o próprio Cristo falando diretamente. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele diz a mesma coisa de três maneiras diferentes. Ele está cravando esse prego na nossa mente. Isso é como dizer Simão, Simão, Simão. É como dizer Santo, Santo, Santo. Jesus está ressaltando que Ele é o princípio de todas as coisas. Tudo flui dEle. Ele é o fim de todas as coisas. Tudo aponta para Ele. Ele é o criador de tudo o que existe e a consumação de tudo o que há. Ele é a fonte de tudo o que existe e Ele é o objetivo de tudo o que há. Aqui é uma declaração de sua divindade. Somente alguém que é Deus poderia fazer uma afirmação como esta. Então, Ele diz no versículo 14, Bem-aventurados, esta é a sétima e última bem-aventurança no livro do Apocalipse, agraciados, favorecidos por Deus, bem-aventurados aqueles, e poderíamos acrescentar enfaticamente todos, aqueles que lavam as suas vestiduras. no início de Apocalipse 7, versículo 14, Ele diz que eles lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Isso fala da nossa responsabilidade humana de lavar nossas vestes pelo arrependimento e pela fé. E é somente o sangue do Senhor Jesus Cristo que pode purificar as nossas vestes e pecados. E em 1 João 7, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ele diz, para que lhes assista o direito à árvore da vida. Falamos sobre isso ontem à noite e podemos entrar na cidade pelas portas. Isto é reservado exclusivamente para aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Senhor Jesus Cristo. E você pode dizer, ora, e aqueles que não lavaram suas vestes no sangue do Senhor Jesus Cristo? E vemos aqui no versículo 15 exatamente qual é o destino daqueles que não tiveram os seus pecados purificados e lavados pelo sangue de Cristo. Ele diz que fora, em outras palavras, barrados do céu, barrados na entrada da cidade santa, ficam os cães e aqui não me refiro a um pequeno animal de estimação de hoje em dia. Os cães eram necrófagos imundos que vagavam pelos lixões da cidade e comiam o lixo. Havia a sujeira e tinha os vermes que subiam no lixo da cidade e os cachorros comiam os vermes e depois corriam pelas ruas espalhavam suas doenças de casa em casa e Jesus diz não haverá cães na minha cidade nenhum que espalhe a doença repugnante daquilo que é impuro e é isso que João escreve e os feiticeiros se referindo a todos de religiões falsas todos que tentam se acertar com Deus de uma forma que não seja através da cruz do Senhor Jesus Cristo e os impuros os que praticam atividades sexuais ilícitas e os assassinos os que odeiam e os que matam e os idólatras os que se dedicam a alguma coisa ou a alguém mais do que a Deus e todo aquele que ama e pratica a mentira e na cabeça dessa lista estão aqueles que confessam falsos deuses que creem em alguma religião falsa e que entregaram suas vidas a um evangelho falso esses são os maiores mentirosos do inferno pois tem um falso testemunho e uma falsa confissão de estarem justos com Deus é assim que a Bíblia termina amanhã estudaremos os últimos versículos do 16 ao 21 mas a mensagem que está sendo estabelecida no decorrer de todo o cano das escrituras é que estaríamos prontos para o retorno de Jesus Cristo que estaríamos literalmente na ponta dos pés que estaríamos olhando para o alto que estaríamos esperando ouvir o som da trombeta que estaríamos esperando o clamor do arcanjo que estaríamos esperando que a voz de Cristo nos chamasse para si que futuro glorioso nos espera e que expectativa devemos ter pelo retorno de Cristo quando terminei o ensino médio ganhei muitas muitas ganhei diversas bolsas de futebol para jogar futebol na faculdade meu pai que era professor de medicina valorizava muito a educação e eu não queria nada com isso eu só queria jogar futebol e quando assinei a minha bolsa de futebol de quatro anos estava tudo certo aqui escolhi para minha vergonha foi a que me levaria para mais longe de casa de modo que eu pudesse escapar da imposição de ter que tirar notas tão boas digo isso para a minha vergonha quando chegou a hora de irmos para a faculdade toda a família entrou no ônibus Volkswagen do meu pai e dirigimos por três dias pelos Estados Unidos de Memphis Tennessee onde cresci até o oeste do Texas até a terra de ninguém para jogar futebol na Texas Tet meu pai parou no estacionamento pegamos todas as minhas roupas todos os meus pertences ele os carregou até o segundo andar até o meu dormitório ele me ajudou a colocá-los no armário voltei até o estacionamento para me despedir era uma época em que não existiam celulares não existiam computadores essa despedida foi um adeus meu pai enfiou a mão no bolso e me deu o dinheiro que teria para me sustentar pelos próximos quatro meses e nos despedimos um do outro e ele entrou no ônibus vermelho toda a minha família entrou no ônibus vermelho eles foram pelo horizonte e eu observei aquele ônibus vermelho ficar cada vez menor nesse horizonte do oeste do Texas e assim que ele desapareceu na estrada pensei o que diabos eu fiz nunca me senti tão sozinho em minha vida havia apenas um telefone público no final do corredor meu pai aceitava não aceitava sequer uma ligação a cobrar ele é muito moderado e fiquei ali sentado durante quatro longos meses com saudades de casa tendo sido mimado pela minha mãe lá sozinho contei os dias até aquele dia até aquele dia de dezembro em que arrumei tudo no meu dormitório e desci até a calçada do estacionamento e esperei e esperei que aquele ônibus volkswagen vermelho surgisse no horizonte eu não sabia a hora exata em que isso aconteceria eu simplesmente sabia que estava chegando a hora eu não saia daquela calçada nem por todo o dinheiro da América eu estava com saudades eu estava morrendo de vontade de ver aquele ônibus vermelho até que brevemente aquele ônibus vermelho apontou no horizonte eu fiquei muito feliz em ver o meu pai em ver a minha mãe em ver o meu irmão e a minha irmã coloquei tudo naquele ônibus em cerca de 5 segundos e voltamos para casa em Memphis você pega isso e multiplica 10 mil vezes 10 mil vezes 10 mil vezes 10 mil e myriads vezes myriads vezes myriads e é assim que será no final desta era quando Jesus Cristo voltar saindo daquela porta no céu e descendo de lá com clamor com a trombeta de Deus a voz do arcanjo e seremos arrebatados para encontrar o Senhor nas nuvens ansiamos pelo retorno de Cristo vamos aumentar nossas apostas nisto vamos começar a olhar para o horizonte e aguardar estar em alerta e vestidos de prontidão para o retorno de Cristo e então você verá a glória de Cristo como você nunca imaginou diademas e mais diademas o rei voltando para os seus servos oremos nosso Pai do céu eu confesso o quão obcecado posso ser pelas coisas deste mundo e tão apegado enquanto estou aqui e tu nos deste todas as coisas ricamente para desfrutarmos e temos um trabalho e uma tarefa a realizar aqui na terra mas Senhor tu poderias atiçar as chamas dentro dos nossos corações e fazê-las brilhar e queimar ainda mais de modo que haja esse desejo e essa expectativa crescente pelo retorno de seu filho abençoado o Senhor Jesus Cristo Senhor eu oro para que todos nós aqui esta noite estejamos prontos para o retorno de Cristo que todos aqui nesta noite tenham lavado suas vestes no sangue do cordeiro e que todos estejam vestidos de prontidão e prontos para estar com o Senhor pois ele nos levará de volta àquele lugar que ele tem preparado para nós e lá iremos nos aproximar de ti no céu Pai oramos isso em nome de Jesus Amém 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 Obrigado.